Pai, chum, 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 chum Pai, vai, vai, aquecendo, descendo e rebondendo Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo Eu só sei que você gosta Vai sentando na moral Agachando na moral Vou descendo até o chão, vou descendo até o chão Vou descendo até o chão e a rapaziada pira Doidona de tequila Doidona de tequila Tenta e Kiko Aquecendo, aquecendo, descendo e rebola Aquecendo, 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 aquecendo Se eu sei que você gosta Vai sentando na moral Agachando na moral Vou descendo até o chão Vou descendo até o chão Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona de tequila Doidona de tequila Tenta e Kiko Doidona de tequila Doidona de tequila Tenta e Kiko Doidona de tequila Doidona de tequila Doidona de tequila Doidona de tequila Tchau, tchau.